Música Fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel Mais um vídeo de trade para vocês aqui, agora massivo, tá? Especial aqui, combo massivo para vocês Vamos começar pela Liga Holandesa Presta atenção Holanda, 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 Holanda Aqui mantém posição, qualquer posição Aí você vem aqui, ó Tanto ouro, se você colocar ouro aqui, está interessante Mas vamos colocar aqui, ouro comum, tá? Para buscar ali, aqui, mais ou menos, 1.400, qualquer ouro comum Está vendo que já não tem? Vai sair aqui cartas de 400 coins, 500 coins No mínimo, você vai vender por 1.400 Um danado, vai Ó, se você conseguir comprar aqui, manos, você vai conseguir um lucro muito bom Calma que tem vários outros filtros aqui que eu vou mostrar para vocês Esse é apenas o primeiro Então, se você gosta de trade como este aqui, deixa seu like aí, maroto, tá? Vamos subir esse like aí, op! Nossa, olha quantas cartas saíram agora, mano Vamos tentar pegar uma... olha, nenhuma, meu Deus Vamos tentar... ah, lógico, tem os filtros aqui também É, tem os lances aqui também, tá? Ó, dá uma olhada nos lances, tal Ok? Olha, tá saindo demais essas cartas aqui, ó Vamos tentar pegar mais uma aqui, ó Ou deu aquele banzinho Vou ler alguns comentários aqui É, do vídeo anterior, né? Então, nosso amigo Túlio Júnior Deixou comentário aqui no vídeo anterior Então, ó, suas dicas são top salve da Angola Show de Angola, né? Show de bola É, do GD É, nosso amigo ali É, 100K em uma semana Canal ótimo, fantástico, hein? E o Sidney Alves ali É, só lucro fantástico Nunca tive prejuízo Meu fera, isso aí E o HSK Fusion É, 7 ou 7, né? Essa dica da Libertadores Deixa eu ver o bicho aqui É, essa dica da Libertadores Eu investi uns 60 deles Por 150 É o ideal, tá? Um dia depois Ele tava valendo 750 coisas Melhor Cana Cana de trade, hein? Beleza Valeu, mano É isso daí Com certeza Aquela dica que nós passamos anteriormente Compramos sempre No lance, né? Vencendo o lance De 150 Sempre, né? Da Libertadores aqui Que eu posso até falar rapidamente aqui, ó Só aqui, pessoal, ó Ok? 150 Tentar vencer aqui, ó Consegue vencer vários, tá? Lançar um ou outro a 700 O restante tudo no seu clube, ó Tem bastante aqui pra pegar Pegou, guardou É investimento, tá? Vira e mexe Ele fica no mínimo 700 Por ali Já bateu mais que mil Então se você tem no seu clube Por 150 Você já tá 100% de lucro aí Certinho? Desconta a cada venda 5%, né? Mas você tá muito bom Pessoal, vocês viram lá O filtro que nós fizemos Da Holanda, né? Massivo Comprando ali Show de bola Qualquer posição Então tem várias opções, ó Vou até mostrar pra vocês aqui Abertamente Quantas opções temos Tem várias opções de cartas Olha só Tá, pessoal? Dando um lance alto ali Muito bom, ó Muito bom mesmo Ok? Snipe ali Você vai conseguir um lucro bacana Deixa eu ver aqui Mil Mil trezentos Mil quatrocentos Mil quinhentos Ó, mil seiscentos Olha só Ela já tá aqui, ó Vendendo a mil e setecentos Isso pode Será que pode valorizar mais? Ó, mil e setecentos aqui, pessoal Ó A de mil e setecentos já vendeu, né? Ó Ó E saiu uma aqui agora de mil e quinhentos Ó, não vou pegar ela, não Mas é porque tá muito próximo dali Mas, ó Mil e setecentos, pessoal Ó, mais uma aqui, ó Tá? E tem umas que vale até mais, viu? Vale três mil Ó Olha como tá saindo bastante Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver se a gente consegue Eu tô no XB, tá? Atualizando o mercado aqui XB Vamos ver se vai aparecer uma outra aqui De quinhentos, seiscentos Ó Uh, mano É o preço de venda, né? Esses são os mais valorizados Desse clube aqui Desse clube, tá? Tem do PSV também, né? Ó Um, mais uma aqui, ó Pode ver que tá saindo tudo desse Desse clube aí Show de bola O mais barato, né? Vamos pegar abaixo de mil e quinhentos aqui, ó Ficar snipando ali, tá? Opa, setecentos é bom Quinhentos é bom Ó Ah, mano Vou deixar pra vocês aí, hein? Vou deixar pra vocês aí Ok? Ó Vamos mudar? Vamos mudar então Agora o mais fácil, hein? Vamos no mais fácil Vamos no mais fácil Tava dizendo antes de dar aquele banzinho Vamos subir aquele like lá, mano Os quatrocentos likes aí Vamos E você que é novo Vai se inscrever ou não? Se inscreve agora aí no canal Deixa sua inscrição, beleza? Ative aí as notificações Pra não perder os próximos vídeos Aí você vem aqui, ó França Coloca França Isso aqui nós passamos no nosso grupo O grupo tá na descrição, tá? Na descrição tá escrito importante Na descrição tá escrito importante Lá você me siga No Twitter Me siga lá Que tem dica Tem complementos lá Super Sempre ligado, ó A O FUT Tá? Tem aí o nosso grupo no Telegram Mais de sete mil pessoas Já ali Já estão Já está, né? As pessoas aí já estão dentro do grupo Então entra você também lá Tem um grupo dois Dentro do grupo um Você consegue acessar o grupo dois Que é 24 horas trade Pessoal trocando ideia ali de trade, tá? Se você tiver dica também Traga suas dicas Compartilhem lá E pegue as dicas do pessoal também Então, ó França Um aqui Tranquilos Vamos lá então, ó A gente vai manter aqui Ouro, tá? Vamos colocar o ouro comum aqui Tá bom? Só que nós temos que vir aqui Zagueiro Vamos até tirar o ouro comum Porque qualquer aqui Qualidade Tanto ouro, prato ou bronze Raro ou não Tá no mínimo Zagueiro dessa liga No mínimo mil coins aqui Vou colocar 950 Os mais baratinhos Os bronze, né? Ó Olha, mano Caiu um de 900 aqui O ouro, tá? Deixa eu ver quanto Só pra ver quanto ele tá Mil tem? Ó, tá vendo? Mil tá vendendo Deixa eu dar uma olhada aqui Nos 1100 Vamos ver aqui Ó Bom, 1100 ouro já não tem Porém bronze Apareceram aqui Se você quiser ir só No ouro comum Pode Se você quiser ir em qualquer um Também Porém Dá uma baixada ali Né? Baixa aqui um pouco E vamos lá Ó Vamos tentar sair Pra cair um ouro aqui Deixa eu só ver o mínimo Do ouro comum Aqui Quanto que tá Pode até deixar ouro aqui Ó O ouro mesmo Porque caiu Caiu ouro raro também Muito interessante, tá? Deixa eu ver aqui 1300 Ó Mil Opa Olha só, hein? Esse aqui Vire e mestre Sai de 900 Tá? Deixa eu ver aqui Ó 1300 1300 vendendo Tá, pessoal? 1300 Vendendo Ó Oi, amor Céu Vamos lá 1200 Ó Já pegamos um aqui Beleza 1200 vendendo Tá? Deixa eu ver mais aqui Vamos lá Que eu vou mostrar Que eu comprei vários aqui Tem lances também Tá bom? Ó Então aqui, ó As ligas Francesas Algum pegou lá Ó 700 Tá? Já vou vendê-lo Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui Ó 800 1200 Já tá vendendo O que mais? Esse aqui, ó 900 Que a gente pegou agora Né? Itália A gente já vai mostrar daqui a pouco Alemanha também já vão mostrar Espanha Ó França 650 Tá 1200 Tá 1200 Zagueiro Zagueiro, tá? Zagueirão ali O que mais? Mais um aqui 700 O que mais? Tem um prata também Ó 600 Tem uns que vale até 2000 Ó 222 Ó 1000 Ó Tá vendo? Ó 1200 Aí consegue vender E a gente vai lançar Só não vou lançar agora Que eu vou liberar aqui Que eu quero mostrar pra vocês Os vendidos também Ó Bom, aqui dando resultado Tá, pessoal? Sempre comprando 8, 9 mil coins ali Ó Aqui pelo menos vendendo Tá Aqui pegamos 600 No mínimo Tá 650 E já vendendo pro 1000 1100 1200 Beleza? Bom Aqui ó França, né? Ó 1000 Ó lá 1100 Tá vendo? Ó 1200 Certo? 1300 Gradativa, hein? Aí 1100 1100 Liga lá Tudo zagueiro, tá? Ó lá Mais um aqui 1100 1200 Beleza? Show de bola Mais um Ó 1500 Tá vendo? Zagueiro ali Ó Os pratos Às vezes Vale até um pouquinho Mais caro Tá? Esse aqui Tava 2 e pouco Bom Mais um aqui Ó Certinho? Mais um 1000 E ouro Bronze Ó O bronze Aqui Raro, né? Vamos colocar assim É... 1000 coins aqui Vamos zerar aqui Zeramos Agora a gente vai lançar eles Tá? Vamos ver se a gente venceu alguns Também dá pra vencer alguns Aqui, ó Ó lá Já vencemos alguns Aqui, ó Pra você ter uma ideia É um zagueiro Tá? Da França ali Então A gente consegue vender, ó 3 mil Mais barato Deixa eu ver 3, 3... Ó 1700 É aquela faixa ali Bom Esse é o mais barato É um 1.500 A 1.700 Eu vou vender a 1.200 Mesmo Porque a gente pegou barato Ele aqui, ó 450 Ó, mais um aqui Ó, mais um aqui Ó, 1.200 Ó 1.600 1.200 Ele vende fácil Mais um aqui Ó lá, ó E eu vou dar esse lance aqui De 650 E a gente vem Tá? 1.200 Compramos ali Por 650 Ó, mais um aqui, ó Da Itália agora, ó Pode ver que estão dando lance de 1.000 Aqui, tá? E nós vencemos lance de 650 Ele tá acima de 1.000 também Pacheco pegando ali 700 750 Pra vender a 1.000 também Mas aqui é fora de contexto, tá? Fora de contexto E 150 Que nós demos o lance aqui agora Vocês viram Vencendo, tá bom? Aqui estão tirando, ó Lá da Daquela liga lá, hein 1.500 A 1.700 Esse aqui, hein, mano Ó, esse aqui tem que ficar Tem que ficar de olho, né? Que é o PSV lá, né? Tá vendo, ó Beleza? Esse aqui eles vão tirar Porque é bom sniper Esse aí, tá? Esse aí mais é Eu vou lançar tudo isso aqui lá, ó Vou jogar pra lá agora E já vamos Lembra que nós liberamos? Liberamos, né? Quer ler mais alguns aqui? A gente pode ler Vamos ler mais alguns aqui, ó Ah, esse aqui só tem 3? Beleza Ah, Martin Fernandes Ó, parabéns pelo canal Você é um gênio Assisto todos os seus vídeos Sucesso Valeu O canal do Cris Salve Manda um abraço pra mim No próximo vídeo Então um abraço, Cris Te assisto Desde o FIFA 18 Você é fera E o Guizão Barbosa Cheguei mais rápido Que a notificação Top demais Seus vídeos Daqui a pouco A gente lê mais alguns Vamos começar a lançar Então aqui Só os franceses Vamos lá Ó, vou lançar aqui, ó Vamos só ver Qual que é o preço dele agora Que é o que eu sei, ó Não tem nenhum vendido A gente já vai vender Deixa eu só ver aqui Ah, beleza Vamos só ver aqui O... O aberto mesmo Vamos ver aqui 1.200 Se a gente consegue vender Ó, tem alguns bronze aqui Prata É isso Mais ouro Não tem Tem aqui, ó Mais uns 57 ali Tá, vamos colocar, ó Se ficar naipando aqui Consegue, tá Ó, 1.200 Conseguiria vender De boa Principalmente Os ouro ali Mas eu vou fazer o seguinte Pra ficar bonito No vídeo aí Pra vocês verem Que tá bem fácil Bem prático Fazer moedas aqui Fazer coins Eu vou lançar aqui, ó Já que eu peguei bem barato Olha lá 700 Vou lançar 1.000 Pra mim Já tá de bom tamanho 1.100 Tá Eu vou lançar 1.100 Ok Olha lá 1.800 1.100 Pode lançar Tem uns que vale até mais Tá Mas eu vou, ó O italiano A gente já vê aí Ó, mais um 1.100 Aqui Pegamos quase próximo ali Vou pra mais um ali Ó, ó Alemão Alemão 700 Ó Aqui a gente pegou Meio fora de contexto Espanha Aqui também tá bom Mas mais ou menos 900 ali É um dos piorzinhos Porém É, dá pra fazer também Tá Ó, ó Olha lá 6.50 1.100 Tá no lucro, né Que mais Olha lá Mais um aqui Show de bola Ó, mais um aqui, ó Vamos lançar 1.000 Ó, quase 150 Pessoal Vamos lançar esse 1.000 Mais um aqui, ó Ah, vamos lançar 1.000 Né Tem mais, ó França Aqui, ó Vamos lançar aqui, ó 1.000 Ok Que mais Ó, tem mais um aqui Beleza 650.000 Né Esse é o Libertadores Vai pro clube Tem mais um aqui, ó Opa Mais um lançado aqui 650 Já vamos lançar lá E é isso aí O Pacheco Vocês vão ver, ó Quiser lançar mais aqui Ó, vamos lançar 9.6.5 Só pra você ver Saindo aí Dá pra pegar até um pouquinho mais Tá Tranquilos Deixa eu mostrar mais uns aqui, ó Vamos ver aqui Mais Alguns Ó, já vendeu 5 aqui Pra você ver que eu vendi barato Tá, ó Olha lá, ó Tá, então já começou aqui, ó Já vendeu o Pablo ali Do Arrocha O Car O Car Vendedor de carro Esse daqui, né, ó Já vem, vem, ó O Era O Wireless Aqui, né Esse daqui já vendeu E o outro aqui 1.000 também Show de bola, né, mano Ó, 5 vendidos Deixa eu ver Lança aqui Deve tá quebrando meus Ó, quebraram os lances aqui, ó Olha só, mano Esse levou bem Tá 1.700 O cara ganhou bem aqui Né Aqui também Tá bom, tá E o outro aqui Muito bom Já dá pra vender lá Né Bom Deixa eu dar uma olhada aqui, ó O que a gente pode fazer Bom Eu não filtrei esse, né Então eu vou filtrar ele aqui Pra vocês, ó Eu vou colocar ouro Normal aqui Porque Vira e mexe Cai qualquer ouro aí Tanto raro aqui Ó 900 Vamos tentar pegar um aqui, ó Pra você ver Vou tentar ir na Na rapidez aqui agora, tá Só que tem saído bastante, viu, pessoal Vamos só dar uma olhada aqui, ó Pra você ver Tem várias opções, tá Dentro aqui De zagueiro, tá, pessoal Zagueiros Só lá no PSG Aliás, no holandês Lá na liga holandesa Que é qualquer, tá Mas você pode filtrar Mais é ouro lá Também ouro comum Porque são os mais valorizados, tá Tá subindo mais Vamos ver se a gente consegue aqui, ó Inclusive, vamos, ó Só pra vocês terem uma ideia aqui Vamos na Nesse aqui, ó Vamos na Alemanha, tá Zagueiro Beleza Vamos aqui pra ver Quanto que tá aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó Já tem um aqui Olha, mano Tá vendo como tá saindo bastante aqui Ó 800 Vou até ver se vende mil aqui Vamos ver se tá uns 50 minutos Ó Consegue vender, mano Quer ver, ó Fazer um Fazer um teste aqui Vendendo tudo mil Vamos tentar vender mil ou não? Vamos lá, ó Tudo que é alemão aqui, então Vamos colocar aqui, ó Ó Esse aqui, ó 750 Vou lançar mil nele Tem mais Ó Mais um aqui, ó 750 Vou lançar mil Que mais aqui Tem mais ali, ó Aqui mais um, ó Esse aqui eu peguei próximo aqui, né Aqui mais Tem uns que vale até mais, viu pessoal Ó Mais um aqui, ó Quer ver, ó Esse aqui Vamos ver Ó Vocês tem um lança aqui Vou tentar dar esse lança aqui Lógico, né Ó lá Mil Mil vende, tá Pode demorar? Pode, mas ele vende Beleza Que mais? Espanha Itália Ah, tem uma Alemanha aqui, ó Repetido lá Vamos lançar mil Pode até vender um pouquinho mais caro Mas ele Ele vende, tá O que mais? Ó Vendeu mais coisa aqui, ó Dobrou, né 5, 10, ó Ó Então a gente vê aqui Já passou Tal Paramos aqui, né Ó Esse vendeu Ó Vendeu Acho que agora, né Alemanha Ah, vendeu agora, tá vendo Ó Tem uns que vale mais, hein O Zapata Vendeu Que é Itália Tá vendo, ó 1100 Ali Vendeu Aqui vocês viram A gente lançar, ó Lançamos, lançamos É isso aí Tá E tá subindo mais lá Vamos ver se estão tirando aqui Ó Vencei um aqui, ó É da França Beleza Já vamos pegar Já vamos vender lá Minimo mil, tá Mas já vamos lançar mil Vamos lançar aqui mil mesmo Pra gente não perder, né Isso aqui tá fácil, viu pessoal Muito fácil Dá pra fazer aqui Ó Já subiram duas aqui, ó Já vendeu aqui, ó Que mais Vamos ver o que foi, vai Vê se você reconhece aí Ó Esse aqui entrou, ó Alemanha Entrou aqui os alemães, ó Né Ó Esse aqui também, ó Acabou de vender Se não me engano É isso mesmo É isso mesmo Aqueles dois lá Eu reconheço, hein Eu reconheço Vamos dar uma olhada aqui Bom Tem mais mil aqui Ó lá Os mil vendendo Tá vendo Esse aqui Acho que tava mais Ó Vamos ver se ele tá um pouquinho Mais caro Dá uns lances também aí Não deixa passar não Ah, eu acho que é isso Ele dá uns mil Cem E mil e duzent Olha, tem um de 800 ali, mano Olha mais um ali Será que dá? Ah, ele mesmo, ó Ai, mano Vamos tentar filtrar baixo Vamos tentar filtrar aqui, ó Abaixo de 800 pra vender por mil, hein Tem saído bastante Vamos dar uma olhada aqui Qual que é ouro, né Então vamos lá Vamos tentar pegar aqui Opa Vamos lá Aqui é bom Porque os ouro comum Aqui Sai 400 500 E você vai ver Que se você Com o tempo aí Você vai se familiarizando Com os jogadores aí Olha só, hein Aí você vai ver Que uns vale 1500 Outros 200 300 E aí você pegando Um barato Você já sabe Opa, peguei bem Já vou lançar Vai fazendo uma anotação, né De quanto vale cada um aí Dentro da liga Acho que é válido, viu Pessoal É bem válido aí Vamos ver se a gente consegue Snipar uma aqui agora Ó Ai, meu Deus 500 Ó, deu certo 550 Vamos lá Também fui ligeiro Essa, hein Ah, tem um monte Pra lançar aqui Italiano, né Deixa eu ver Eu já vou lançar ele aqui, ó Quer ver, ó O que eu tô dizendo Vou lançar 950 Esse aqui Porque eu vim pelo barato, ó Eita, não Isso aqui é mais caro Deixa eu ver aqui, ó 1200 Estão dando nele ali Então vai ser isso mesmo, cara Acho que 1200 Tá vendo? A gente pegou 500 500 aqui, né Vamos lançar 1200 Pode ser até mais, hein Vamos lançar aqui Ah, pessoal Já são 7 e 15 8 e 45 Tá com o vídeo aí, tá 8 e 45 Tá com o vídeo aí Fica tranquilo, beleza Dessa sexta-feira hoje, hein Show de bola Ó, já vendeu lá, hein Tiraram aqui Bonito Tá vindo Deve vir, ó Show de bola, hein Tinha 12 vendido Tem 15 agora Eita, beleza, hein Vamos ver o que foi O do Arrocha já foi Vendedor de carro Tal Ahn Aqui já foi É, então Opa, Samir Esse aqui é novo, ó Oh, meu Deus Ó, esse aqui é meio que fora de contexto Mas ele tá na liga ali Tá Mesma coisa Demorou um pouquinho vender Mas vendeu Que mais? Aí, bom Aí vem os bronze, né Que a gente já falou Da liga lá Bom, show de bola Aqui mais 15 vendendo Isso vendendo agora, tá, pessoal Quiser sniper Dá pra pegar mais Ó, ó Eita De nada Bom De pouco em pouco Vocês vão conseguir Aquilo que eu falei Um ou outro Vale um pouquinho mais caro, tá Eu não vou nem olhar O preço desse aqui Pode tá mais que mil Pode Mas eu vou lançar mil já Só pra descartar Só pra vocês verem Que realmente dá pra comprar fácil Tá E já vendeu Já vendeu um aqui Deixa eu ver o que foi Aqui, ó Aquele lá, ó Pegamos 550, ó Já vendeu aqui, tá bom Show de bola, tá Não tem, não tem erro Vocês estão vendo Acontecer agora Tá bom Dessa sexta-feira Dia 4, né De dezembro, olha só 7 e 16 Bom Tem mais aqui Aí vocês vão brincando aí As principais ligas A principal, Holanda Tá A Holanda Vocês vão fazer muitas coisas ali Aí você pode ir na Alemanha Depois você pode ir Passar pela ouro Aqui vai pelo Espanha pouco, tá Mas É válido também Aí você vai aqui na Deixa eu ver aqui Deixa eu Itália Vamos na Itália aqui Zagueiro Mantém zagueiro lá LD Bom, lateral Depois a gente fala Zagueiro top, tá Por enquanto Zagueiro top Bom Vamos aqui no Itália Vamos Vamos no ouro Também comum, tá Vamos ver 800 Vamos ver 900 Mil Zagueiro 1100 Opa Ó, 1130 Mil coins Então, vai Mil coins Você pode ver aberto aqui Pra ver quantas opções tem Né, ó lá Tem várias, tá Pessoal dando um lance E tal Muito bom Show de bola Então Vamos aqui Mil coins vendendo Ó, 1100 Ó, 1100 vendendo Tá bom Tentar sniper Ou lança Tá, pessoal, ó Em todos Você pode tanto sniper Que mil e cem vendendo Você pega aqui, ó E vai Começa lá, ó Até 800 Você pode Tá vendo, ó Você já tá no lucro bom aqui Snipe ou beleza Aí você pode vir aqui também, ó Lances, tá Sai dando vários lances aqui, ó Bom, aqui tá lá em cima, tá Mas, ó Sai dando um lance Lá em cima que eu falo Ó, o tempo ali, tá bom Mas você pega em outras linhas Vai pegando linhas, tá Aquela liga que eu falo Todas que eu tô falando aqui Vai sair dando lance Um ou outro você vai vencer Foi o que eu venci Vários lances lá Vocês viram, tá bom Ó Ó Ai, caiu um aqui, mano Deixa eu ver quanto que ele tá Ó, mil e... Ó, 1400 vende esse cara aqui, mano Acho que 1400 Vou colocar 1300 Só pra testar, hein Vamos colocar 1300 nele ali Qual que era ele? Esse aqui, né, ó Vou colocar 1200, vai E aí nós temos os outros aqui Italianos também, tá vendo, ó 1100 vendendo Vou colocar 1000 aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver Tem uns que vale até mais Ó, tem uns... Aí, ó Tem lance aqui, ó Não deixa de dar lance, tá Show Tem uns que vale até mais aqui, viu, manos Posso até dar uns 1100 nesse aqui Que mais? Ó o outro aí Olha, mano, esse aqui 1800 1500, ó Esse aqui já tá Vou colocar aqui, ó Vamos ver aqui 1200 1300 consegue nele, hein O que mais? Vamos ver aqui, ó Showa só 900, 1000, 1000 Beleza Esse aqui Essa é uma liga Espanha Tá vendo aquilo que eu falei, tá? Esse aqui é 900, tá, pessoal? Esse aqui é mais ou menos 900 ali Mas como é um ouro... Esse aqui vai pro clube Como é um ouro comum Tá? Como é um ouro comum Vocês vão conseguir um lucro bacana ali Vamos lá na... Lógico Completando, tá? O raciocínio Vão conseguir um lucro bacana Por conta que você consegue comprar 350, 400 Tem lança de 300 Em alguns Né? Você consegue ali Liga boa também, tá? Deixa eu ver aqui, ó Holanda, né? Falamos que era uma das melhores Vamos tentar aqui Holanda Vamos deixar... É... Ouro comum aqui Ah, pessoal Antes disso daqui É... Antes disso aqui, ó Deixa eu mostrar Esse aqui já valorizou Lembra que a gente falou Pra pegar barato, né? 350, 400, ó Já tá aqui mais ou menos, ó Mil e... Olha, mano Ó, 1700 Ó, mano 1700 Se quiser sniper Pra vender Dá, tá? Na nossa plataforma Neste momento 1700 Tá vendendo Então, ó Tentar sniper ali Tá? Quem comprou lá na baixa Que eu falei Tá no lucro A mesma coisa aqui, ó 1500 Ó, 1500 Que não tem outra Tá? O mais barato aqui Seria 1500 Desse aqui, ó Então, tanto Opa Tanto esse Tanto esse Valorizaram, tá? Legal? Aqui da seleção Que a gente sempre fala É... A gente consegue 8, 9 aqui Consegue vender Tá vendendo Mínimo 15, né? Deixa eu ver aqui Ó É... Ó, mínimo 15 Vendendo Desse aqui, tá? O Johnson Estourou, né? Ó Vou tentar Dar esse lance aí, mano O... Ai, deu banzinho Vamos ler o último Vamos ler mais alguns comentários Aqui Vamos lá Ih, aqui tem bastante, hein? Vamos lá Vamos lá Pra gente voltar Encerrar com Outra ali Aqui rapidinho Tá? O Nick 17 Os trades que você passa Só servem de manhã Não, servem de manhã Tarde, noite E madrugada Tá? É... Vai utilizando o mesmo raciocínio Em variados Tempos aí Ou horários Tá? Melhor dizendo Bom O nosso amigo Adriano Ferreira Diz que é o primeiro Mas o nosso amigo embaixo O Robit Lima Também diz que é o primeiro Hein? Então os dois foram Em tempo real ali Bom O Henrique Palenska Sempre comentando Top demais O Caio Faru ali Dica incrível Eu fiz 35k com o Gnabry Que é o nosso É... Inscrito Deu essa dica aí, né? Do Gnabry Muito bom Pegando 9 por ali, né? E vendendo 12 13 Show De bola Já voltamos aqui Deixa eu entrar Beleza Nosso amigo Luiz Neto Ali, ó Tenho usado É... Muito Marcos Lorenz E o... É... Multinho Pra trade Até te marquei No Twitter Ou Twitter, né? Com os meus 100 Eu acho que eu vi isso daí Eu vi até no WhatsApp, né? Se você... Acho que você me marcou lá Me mandou algumas telas É isso daí Isso é fantástico Show de bola Eu lembro disso daí, viu, mano? Show de bola Bom Aqui vendeu 22 Vamos ver então O que que foi? Vamos lá Já subimos ali 50 mil coins Só nesse daqui, ó Já vendeu aqui Certinho O italiano lá Que nós lançamos 1200 Daria pra vender Até mais caro Ó, já vendeu aqui Mais um italiano Já vendeu aqui, ó Mais um italiano O que mais? Os italianos vendeu Aqui, a gente Ah, aqui vocês viram, né? Espanhol lá 900 Aqui vocês viram O que mais? Acho que é isso aí, hein, manos Aqui os bronze Vocês viram? Muito bom Muito bom Estão tirando alguns lances Nosso aqui Ó É que eu não estou acompanhando Mas veja bem 700 Se eu disputar aqui Eu consigo, hein 12 Tá bom? Vamos tentar aí Bom Vamos seguir aqui, pessoal Vamos seguir aqui, ó Vendeu mais um aqui, ó 22 Estava 21 É isso? É Vamos ver aqui Que foi Aqui já tinha Por que que eu Uso Ligação mnemônica Aqui? É algo É PNL, tá? Programação Neurolinguística Enfim Lembra que eu passei E falei wireless Nesse aqui Vendedor de carro Nesse aqui Porque eu decoro O Pablo da Rocha Eu decoro Para ver os preços, tá? Mas não só isso Quando eu estou Para gravar, né? Aqui eu estou gravando Em tempo real Para eu não me perder Quais que já lancei Na sequência aqui Qual que vendeu Naquele momento Eu já decoro Então aqui eu já sei Que eu já passei para vocês Tal Aqui Porque eu já decoro, tá? Mas não é um decoro Decorado apenas Tem uma ligação mnemônica Aí Beleza? Então aqui E a gente vem Já passou Tudo Tranquilos Bom, 22 vendidos aqui Estão tirando um lance legal ali Vamos ver aqui Só para a gente encerrar Então, pessoal Aqui, ó Vem aqui Vamos nas Holandas Vamos ver aqui Como é que está lá Vamos colocar ouro aqui mesmo Zagueiro, né? Vamos deixar aberto aqui Qualquer Acho que é qualquer, hein? Deixa qualquer, tá bom? Não é só zagueiro não, viu? Deixa qualquer aí É qualquer mesmo, ó Só para você ver, ó Aberto aqui, ó Olha quantos tem Tem uma variedade, ó Então, não dá para esmaipar muito aqui Vamos tentar pegar um barato aqui Deixa eu ver só quanto que ele está 1.500, 1.600, 1.600, 1.700 vendendo Ó, lançaram agora Ó, eita Vou tentar pegar aqui, ó Ó, vou tentar lançar 1.700 É um teste, tá? 1.700 nele aqui, ó Então, vamos lá 1.700 Pode ser que ele suba mais 4.500, 1.600 Só um teste, tá? Vamos lá Beleza Vamos só ver aqui 1.700 Ah, vai vender Hummm Tá vendo, ó Vai vender agora, tá? 1.700 Por quê? Já está 1.800 Deixa eu ver quantos minutos tem aqui Tem que estar dentro de 50, tá? 30 Bom, demora a vender 1.800 Mas vende porque Poucas páginas aqui nesse momento, tá? 1.700 Olha Hummm Danado, hein? Vocês viram que sai de 800 Sai até mais barato, tá, mano? Vamos tentar aqui, ó Desse time é o que mais está saindo Vou tentar pegar Abaixo de 1.300 Estou pegando, hein? Ó, concentra, hein? Concentração Concentração Vamos lá Enquanto eu vou postar aqui Eu vou mandar no grupo lá Logo cedo aqui, né? O pessoal fazer também, né? Lógico Opa Ai, doido Olha só Acho que vale, hein? Ah, olha Mano, vou deixar pra vocês Pode ver que já vendeu algumas coisinhas aqui Ó, mais dois aqui Vamos ver o que foi Mais dois Subiu coins ali Aqui já passamos Foi Ahn Ó, aqui, ó Acabou de vender, ó 1.700 Deixa eu ver o que mais Tá faltando um, hein? Tá faltando a gente identificar um aqui Ah, aqui, ó Tá bom? Esse aqui também Da Alemanha, lá Vendido O resto vocês já tinham visto, tá? Mano, deu certo, tá? É... Obrigado Por acompanhar aqui O vídeo, né? É... Tamo perdendo aqui alguns Aqui estão tirando Posso até dar aqui Que vale os 16, né? Aqui também posso dar aqui Ó, espero que vocês possam ter lucrado aí É... Deixa seu like, tá? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Trago mais pra vocês Talvez a tarde Ou... Algum tempo aleatório Mas eu aviso sempre no grupo Ou no Twitter Então me siga Ou no Twitter Ou no grupo Ou nos dois E... Obrigatoriamente Me siga aqui no canal Então... Rumo a 100 mil seguidores Se inscreva se você é novo Se inscreva agora Se você é um pouco Mais veterano FIFA 18, 19 Já acompanha a gente Desde o FIFA 14 Chama mais um amigo Estamos nessa campanha ainda Você que é inscrito Chama mais um inscrito Tranquilos? Vão bater aí logo 100 mil seguidores Depende de vocês aí Valeu, manos Um abraço Valeu E ótimo dia Ótima sexta E aí